Oi pessoal, aqui é o Instituto Alessandra Morgado, nós estamos abrindo a segunda turma de terapia ortomolecular. É um curso que traz oportunidade para você reciclar, para você aprender coisas novas. Esse curso tem uma duração de seis meses, sendo uma aula por semana. Nesse curso a gente vai aprender todos os conceitos da oligoterapia, da ortomolecular, da biofísica, através de bioresonância, onde a gente vai entender como é que os óleos e os elementos atuam dentro do organismo, como que através da estética a gente consegue resultados incríveis e melhorando a saúde estética, ou seja, sempre de dentro para fora. Então, esse curso tem a opção de ser feito presencial aqui no Instituto Alessandra Morgado ou ele pode ser feito também online. Mais informações? Só ligar aqui no Instituto ou entrar no site. Beijinho! Tchau! 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 Tchau!